E olha, uma mulher de 47 anos morreu atropelada ontem à tarde em Dracena, na Nova Alta Paulista. Segundo a polícia militar, ela caminhava pela Avenida Presidente Husserl quando foi atingida por uma caminhonete. O motorista, que estava embriagado, fugiu do local sem prestar socorro. A mulher foi socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros, mas não resistiu, viu gente? Testemunhas disseram à polícia que ela tinha sido atropelada por uma caminhonete azul. A PM então fez buscas e encontrou o veículo com o farol dianteiro quebrado em uma chácara. O motorista de 63 anos, que apresentava ali um estado visível de embriaguez, se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e deve responder por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. O homem passa por uma audiência de custódia ainda hoje.